Casa Fortaleza, vamos deixar a casa bonita, final de ano chegando vai receber os amigos, parentes, festa, dá tempo de você deixar ainda, inclusive com cortinas ainda dá tempo da Casa Fortaleza. Exatamente, cortina sob medida, nossa confecção própria, ricas em costura, em detalhe, em acabamento, tudo feito com muito carinho pra você e no mês de dezembro um desconto muito especial. 30% de desconto nas cortinas sob medida. Vários tipos de costuras, de pregas e lembrando também que tem automatizada e manual, tá? Exatamente, Adilson. Tempo pro final de ano tem que aproveitar, tem descontão como ele falou, então corre pra cá também pra comprar a Hunter Douglas, né? Isso mesmo, Hunter Douglas, marca-prêmio de mercado, os melhores modelos, tecnologia, padrões, tudo aqui na Casa Fortaleza, uma proposta em Hunter Douglas imbatível pra você. É o melhor preço em Hunter Douglas, não compre outra. Vamos falar agora dessa promoção em tapetes, essa aqui é pra queimar, gente? Exatamente, coleção New Street, R$ 99,00 o metro quadrado, algumas medidas e cores pra você. Restam poucas unidades e correm pra cá, essa outra linha aqui, outdoor, indoor, é bom pra quem tem animalzinho também, o gato, o cachorro. Exatamente, não desfia, extremamente resistente, lavável, pode ser usado na área interna ou externa da sua casa. Vamos pra coro natural? R$ 299,00 o metro quadrado. Opa, desculpa, R$ 299,00 o metro quadrado, pode escolher as cores, realmente é lindo e o preço tá ótimo. Agora sim, o couro natural. Couro natural, várias medidas, cores pra você a partir de R$ 149,00 o metro quadrado. Ótimo preço, e essa linha aqui, ó, ela tem seda na composição e é feita à mão. Coleção Punjab, várias medidas também, 80% de desconto, era R$ 1.000,00 o metro quadrado, está por R$ 199,00. Um tapete como esse é de um som 1,5 por 2, R$ 599,00 e o cliente paga em 10 vezes sem juros. Barato, vamos falar de piso. Piso vinílico, coleção Enjoy, 10 anos de garantia, 2mm de espessura e com a mão de obra Casa Fortaleza, equipe própria. O preço é com a mão de obra, R$ 109,00 o metro quadrado. Muito barato, né? Então anota os endereços e vem pra cá aproveitar. Rua Afonso Brás, na Vila Nova Conceição, João Cachoeira e Itaim Bibi e Shopping D&D. Casa Fortaleza, a casa ainda dá tempo, aí no final de ano tem que aproveitar. Vem pra cá.